Ao vivo, no Senegal, 20 horas, desculpa, Nova Lima, 20 horas, por incrível que pareça, em Nova Lima, 20 horas, né? Pô gente, se em Nova Lima tá esse calor, 30 graus, imagina aí pra baixo. Nós vamos entrevistar, o nosso entrevistado tá em São Paulo, discuta 32 graus em São Paulo agora, nós vamos chamar agora o nosso entrevistado, que ele tá em São Paulo, que é o François, já chegou ali, François, vamos ver se a pronúncia tá certa aqui, Altequer, 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 sim, coisa isso, é bem simples, na verdade. Pelo sotaque parece, você é do Senegal, não, 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 pelo sotaque não, é São Paulo que é, não, a cidade, você tá no Senegal, não é isso? Eu sou do norte, um pouco mais norte que o Senegal, é um pequeno país que se chama França. 32 graus em São Paulo? 32 graus em São Paulo? 32 graus em São Paulo, mas somente na temperatura, bem quentinho. Bem quentinho aqui, ó. Bem, deixa eu apresentar aqui, ele é enólogo, a história dele é muito interessante, eu fiquei sabendo um detalhe agora, que vocês vão saber daqui a pouquinho. Quem não ouviu falar da Louis Vuitton Moet-Renessy? Você não sabe, da Chandon vocês já ouviram falar, todo mundo já ouviu falar, né? E vocês vão conhecer hoje essas marcas, sobretudo a atuação delas no Brasil. Agora, que o homem também é comunicador, aí eu fico até constrangido aqui de cometer alguma gafe aqui, porque esse homem já é francês, né? E se de repente entende de champanhe, como eu não entendo, se bem que eu conheço. Primeira pergunta aqui. Eu estou tomando uma rosê aqui. Estou condizente com a temperatura hoje aqui? Faz uma leitura pra mim aqui. Estamos degustando a mesma coisa, Paulo. Então, essa coisa é uma joia rubi, uma joia rosê, que é a joia do Chandon do Brasil, que é a cereja no bolo, que fazemos de top na Chandon do Brasil. Excellents Brutic, o Branco, o Excellents Rosé, são realmente dois espumantes de um nível melhor que muitos champanhe, Paulo. Muitos champanhe que não têm esse nível de qualidade. Eu falo sempre que é um custo-benefício incrível no portfólio da Moeteneci, porque ele é menos que metade do preço de um champanhe, mas ele pode dar até mais prazer que muitos champanhe. Então, vale a pena conhecer o Excellents Brutic, o Excellents Rosé, hoje é Excellents Rosé. Primeiro, então, saúde. Eu queria fazer um brinco também, que vai aparecer aqui agora a Sabrina. A Sabrina, ela me suporta há alguns anos aqui. E hoje está comigo na rede social e também vai nos acompanhar. Primeiro, saúde. Saúde, Sabrina também. Inclusive, François, nós temos algumas ilustrações de alguns rótulos que nós vamos passar no decorrer da história. Um pouquinho sobre você, antes de a gente entrar dentro dos produtos aqui. Você é francês, há quantos anos no Brasil? Vai fazer... Fim de novembro vai fazer oito anos. Oito anos no Brasil. Eu cheguei em novembro de 2012. E você é engenheiro, não é? Meu primeiro diploma e primeiro trabalho também foi em trabalho de engenheiro, sobretudo no mundo dos carros. Eu mudei tudo por paixão pelo vinho. Quem bebe não dirige. Então, eu decidi sair do mundo dos carros para trabalhar na minha paixão. Já estudar a minha paixão, que é enologia. E depois, a partir de 2003, eu trabalhei como enólogo. Ou seja, faz 17 anos que eu sou enólogo profissional. Agora, uma provocação. Você se torna enólogo bebendo. Estou errado ou não? Na verdade, eu, antes de ser enólogo, era enófilo. Então, eu descobri o vinho pelo prazer que ele dá, não pelo lado científico. E o que eu aprendi lá em Toulouse, no sueste da França, na enologia, foi realmente o coração do vinho, todo o aspecto científico e técnico que eu não conhecia. Eu conhecia também muitos vinhos, as degustações. E eu visitei todas as regiões da França que fazem vinho. Mas o coração científico do vinho, eu aprendi em dois anos de enologia. Foi muito legal. Aprender, estudar o que é a sua paixão. Não tem melhor. É fantástico. Agora, você é do norte da França. Estou errado? Estou. Sou do norte da França. E o norte da... Pois não, desculpe. Não, mas é muito engraçado porque tem duas pessoas conhecidas na França que nasceram na mesma cidade. Charles de Gaulle, que é o general de Gaulle, que todo mundo conhece. Foi ele que construiu um aeroporto em Paris. Não, brincadeira. É o Bernard Arnault. O Bernard Arnault, que eu não sou o presidente, que é de lá, da mesma cidade, da mesma aglomeração. É o presidente de Louis Vuitton Moetenecy, Bernard Arnault. É o norte do norte. Que bacana. E qual é a uva característica da sua região? Boa pergunta. Não tem. Na verdade, não tem. Não tem? Nada? Não, não. Eu achei que era uma brincadeira, mas... Porque realmente... Nada, nada, né? Nada. Paulo, a França é, com a Itália, vamos dizer, os dois primeiros países do vinho do mundo. A diferença é que na Itália tem uva em qualquer lugar da Itália. Na França, tem três regiões que não tem. É toda a parte noroeste. Bretanha. Bretanha não tem. Normandia não tem. E minha região norte não tem. E todo o resto tem. Isso tem a ver com a acidez do solo? Isso. Isso. É muita falta de sol. É muito... Por exemplo, Normandia é frio. É muito úmido. Então, não é ideal para uvas. Então, para vinhos. Tá. Agora, antes da gente entrar nos produtos, nos rótulos de vocês, que são fartos e ricos, literalmente. O que faz um francês largar, independente da sua profissão, largar a França e vinho para o tal do Brasil? Não, é porque encontrei uma brasileira lá na França. Ah, sabia. Não tinha certeza. Era intuição. Não sei nada da sua vida. Eu vou saber agora. Isso aí é típico de francês, não é, Normandia? É mesmo? Quem que é ela? Quem que é a Felizardo? É mineira. Aliás, é mineira. Mineira? Mineira de onde? Como é que é o nome dela, a presença? Uberlândia. Uberlândia? Como é que você descobriu uma mineira de Uberlândia? Foi no Brasil ou foi lá na França? Não, foi na França. Ela estava visitando com a irmã dela e amigos comuns, fez a ligação. Depois foi muito rápido. Como é que ela chama? Repete para mim o nome? O nome? Adriana. Adriana. Tem filhos hoje também? Tem filhos? Não, não, não. Não, não tenho filhos. E aí você veio para o Brasil, então? Eu vi. Então eu cheguei no Brasil e como o Chandon é do mesmo grupo que a Veuve Clicquot, porque nessa época era o nôlogo da Veuve Clicquot, que é o champanhe mais vendido no Brasil, como é do mesmo grupo, foi fácil continuar no Moeteneci e me tornar o nôlogo da Chandon Brasil. Mas é bem interessante também, sabe? São excelentes produtos grandes, espumantes também, então... Outra coisa, eu tenho um papel de comunicante de todas as marcas do grupo. Então isso é um papel muito interessante que eu não tinha na França, que na França era o nôlogo da comunicante também, mas da Veuve Clicquot só. Você acaba que é o embaixador da marca, então? Seria isso, o comunicador? Seria isso? Sim. O paralelo é assim, que a Veuve Clicquot era embaixador de uma marca só, mas pelo mundo inteiro. E aqui eu faço para todas as marcas, mas um país só, que é o Brasil. Então é um pouco negativo do outro. Então vão situar os rótulos da Louis Vuitton Renessi mundialmente, o contexto, e aí a gente aterriza no Brasil. Pode ser por aí, é um bom caminho para situar? E como você mandou para a Sabrina, aqui na Sabrina, alguns rótulos, são rótulos do Brasil, ou são rótulos que são comercializados no Brasil, ou são rótulos... É isso? Sim. São a grande maioria dos produtos de Louis Vuitton Renessi, dos vinhos destirados de Louis Vuitton Renessi, se vendem no Brasil. Krug, por exemplo, é a menor casa de champanhe que o VMH tem, e se vendem no Brasil. É uma cuvê de prestígio. Krug, mesmo o Krug Grand Cuvê, que é o carro-chefe, já é uma cuvê de prestígio, é um vinho de prestígio. Todos os sanos, Krug faz o que pode ser melhor na champanhe. É uma casa muito particular. É o champanhe mais premiado no mundo. Opa! Pode rodar? Quando quiser que rode, você analisa aí para a gente. Pode passar outro? Pode, pode, pode. Pode, pode, pode. Você comanda daí, tá? Ruinar, Ruinar, isso é Ruinar Blanc de Blanc, que é o carro-chefe da Ruinar. O Ruinar tem algumas particularidades, mas a mais conhecida é que é a primeira casa de champanhe. Não no tempo. A primeira, 1729. É, ao momento da França, o Ruinar... Falhou, falhou, falhou o sinal aqui ou lá, né? Alô, 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 alô? Falta o som? Tudo? Não pode me escutar? Voltou. Repete, repete, por favor. Repete. Então, Ruinar foi a primeira casa de champanhe criada em 1729. Assim que o rei Louis XV liberou o comércio de champanhe, Ruinar foi criada. Foi Nicolas Ruinar que criou essa casa. E também uma coisa incrível dessa casa, ela tem criadas, são galerias e carreiras na Lugis, em Reims, que são até 30 metros de profundidade. É muito impressionante para visitar. Aliás, está protegido, está escrito no Unesco, é um sítio da Unesco, porque é muito antigo, é da Galo Romanos, é muito profundo e muito lindo. Outra coisa, essa grafa é do Blanc de Blanc, é feita 100% com chardonnay, e Ruinar Blanc de Blanc se tornou rapidamente como o benchmark, o modelo dos expulgantes Blanc de Blanc do mundo. Olha que bacana. Então, realmente, ele é maravilhoso, é um modelo. As pessoas que fazem Blanc de Blanc têm esse tipo de objetivo, fazer tão bem quanto o Ruinar Blanc de Blanc. Pô, que bacana. Que bacana. É uma aula. Obrigado aí pela escolinha do professor. Vamos lá. Opa, essa aí eu conheço. Essa aí eu ganhava uma por ano para o aniversário. como o comandante José Afonso Assunção, me lembrava sempre de mim e mandava aqui de aniversário. Essa é chica. A embalagem, então, também é tão bacana como o produto. Vamos lá. Então, quem não conhece Dom Perignon? Então, Dom Perignon é a marca, até a marca de bebida mais conhecida no mundo, de bebida de vinhos, de bebida alcoólica mais conhecida no mundo. Ela tem uma imagem maravilhosa de prestígio. E, além disso, Dom Perignon é o que ele qualificou da renda do champanhe. Porque é o mais delicado, mais sutil, mais, como falar, uma precisão e uma delicadeza inesquecível e inimitável. Também, eu vou dar uma dica. Quando você cheira um champanhe e que você parece em cima ou em frente do oceano, do oceano numa tempestade, que ele cheira iodo, o giz úmido, é Dom Perignon. Ele tem um cheiro de mineral que ninguém faz. Ele é uma assinatura olfativa da Dom Perignon. Faz parte também da elegância, da nobreza de Dom Perignon. Ele é incrível. Que bacana, né? E eu conheço o José Afonso. Vou mandar. O comandante José Afonso é o presidente da Líbia Aviação aqui no Brasil. E parou de mandar. Eu vou fazer, mandar essa live em GTV depois. vai na sequência também em outubro, pois está meio quente, mas na sequência nós vamos mandar para muita gente aí reivindicar que volte essa preciosidade para a gente. Vamos ao próximo aí. Então, Exelonso, olha, isso é o primo, o irmão mesmo do Exelonso José. Aqui estamos degustando o Exelonso José, a cereja no bolo, porque gostou de falar a cereja no bolo, porque é o top da linha em termos de preço é o mais importante, mas a qualidade entre Exelonso Brut e Exelonso José é realmente semelhante, mas Exelonso Brut e Exelonso José são as duas joias da Chandon. E o que Chandon pode fazer de melhor com as nossas uvas, no nosso vinhedo e no nosso processo de elaboração, com nossa expertise, nosso saber fazer, que agora tem 47 anos que Chandon o Brasil existe, em 1973. Ele é uma garrafa assim de Exelonso Brut e de Exelonso José. Hoje são cinco anos de trabalho para fazer um espumante tão bom. Infelizmente tem ainda muito trabalho para fazer conhecer essas garrafas aos brasileiros, porque ele é maravilhoso, ele é um custo-benefício top. Pois é, eu ia falar custo-benefício, exatamente. É incrível, porque ele é melhor que muitos champanhe, como falei no começo, eu digo, tem centenas de champanhe na minha vida, muitos que não atendem esse nível de qualidade, mas ele tem um preço metade do champanhe, ou menos que metade hoje, quando o custo do dólar aumentou o champanhe, então Exelonso realmente é um rotulou a descobrir pelas pessoas que gostam de grandes espumantes e que ainda não conhecem Exelonso Brut ou Rosé. O Rosé é mais com frutas vermelhas, lá estou degustando, vai parecer um bourgogne tinto, é incrível essas frutas, é violete também. Exelonso Brut é mais sobre caramelo, castanhas tostadas, brioche tostada, marmelada, esses aromas, é um pouco diferente. Os dois são muito complexos. O François, você abrigou aí uma... Você me deu uma deixa que eu falei que eu ia puxar a sua língua exatamente nesse momento. Quando você chegou no Brasil, você talvez tenha pego exatamente aquele momento de transição e tenha testemunhado o brasileiro chegado a comer carne com cerveja, como é a cultura popular de maneira em geral. Mas você viu exatamente uma cultura sendo iniciada, as mulheres começando a tomar os espumantes ou até champanhe mais sofisticados e tudo. E o paladar, você vê que hoje em rodas mais elitizadas, você vê a cultura pelo conhecimento de uvas, de encontros, as pessoas já têm lá as suas adegas sofisticadas. Então, como é que você vê, só para dar uma interrompida, como é que você vê nesse momento, o Brasil não é talvez como o Uruguai, como a Argentina, que pegou uma influência cultural tão grande da Europa, que eu digo, da França, da Itália, o Brasil pegou uma influência mais, talvez, obviamente, de Portugal, que também tem, obviamente, tinha um vinho, mas não foi tão impactante como a Argentina, Uruguai, que eu citei aí de maneira em geral. Como é que você vê isso? E a própria entrada do Chile aí, como que foi um papel importante dentro da introdução do próprio vinho? E o Brasil agora até na produção também, né? Só um intervalozinho e a gente continua com esses votos aí, né? Bom, já a verdade, como você falou, a minha surpresa, eu amo a carne, sou carnivor feóssico, então, assim que eu vi a churrascaria rodízio, eu achei a melhor invenção dos restaurantes do mundo, porque, nossa, não tem na França, na Europa não tem, eu acho. Não tem, não existe. Então, eu vi essa carne maravilhosa nas mesas, quase, a grande, grande maioria das mesas bebendo cerveja. Aquela coisa empaturada, né? Aquela coisa... Carne vermelha, vinho tinto. Mas, o lado interessante, e isso que é um ponto bem interessante, porque cuidado aos preconceitos. Que, na verdade, um preconceito de francês falar, ah, não, carne vermelha deve ser com... Você deve beber um vinho tinto. Bom, não falou que a cerveja é boa com carne vermelha, realmente eu não posso. Porém, eu descobri, graças ao nosso chefe da Lega da Chandon, Filipe Nevelle, eu descobri Excelence, justamente, mas nem Excelence Rosé, Excelence Brut, o branco, espumante branco, com carne vermelha. Eu não sabia. A primeira vez, quando ele serveu isso, eu falo, Filipe, um erro lá, deve ser outro vinho com isso. Você vai ver, você vai sentir. Excelence Brut é tão encorpado. Ele tem esse potente, esse... Parece quase tanico. 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 Então, ele se comporta um pouco como um vinho tinto. Ele harmoniza super bem com um bife ancho. E, para mim, foi uma descoberta, porque, antes daquele dia, eu bebia sempre vinho tinto, tranquilo. Também, eu também. Para mim, é novidade. Para você também? É vegetariano. Ah, é vegetariano. É vegetariano. Ah, sim, então, não dá para... É comer a lagarta. Mas, Paulo, você deveria experimentar. Você que gosta da carne, como serão os brutes? Não sabia. Não, eu concluzei os dois. Não sabia mesmo. Agora, aproveitando aqui. Estou fugindo um pouquinho da pauta aqui. Há quem diga que o paladar fino de quem conhece vinho, ele tem um paladar mais apurado e acaba aterrissando ou assentando, tendo como predileção o vinho branco. É verdade? É vera ou é conversa fiada? Não. Não existe isso. O que é que uma pessoa quer... O bom tomador de vinho acaba que ele tem uma predileção para o vinho branco em detrimento ao vinho vermelho? Não. Não existe isso. Não, nunca. Sério, eu falo dos vinhos... A sua literatura, dos seus amigos, não. Realmente? Nem mais vinhos tintos que brancos, nem vinhos doce. Não, não. Bom, por exemplo, eu gostei de todos os tipos de vinho, por exemplo. Realmente, cada tipo de vinho pode me dar um prazer, uma felicidade da degustação. Eu acho que qualquer enólogo, ou enófilo ainda mais, ele pode curtir e ter muito prazer com diferentes tipos de vinho. Qual a sua uva, predileza? Eu gosto, eu gosto de... Eu acho bem interessante o vacilar pelos tintos. O vacilar em branco, tem muitos que me... Um chardonnay pode ser maravilhoso também em branco. Mas, por exemplo, eu conheci também viognier, que são maravilhosos, enfim. Pinot noir. Pinot noir é uma uva difícil. Mais suave. Cultivar, mas pinot noir pode fazer um grande espumante de pinot noir, como o Veuve Clicquot, sabe? Onde eu trabalhei nove anos. Pinot noir é o rei, a rainha das uvas. Eu amo esse estilo. Exelon tem também esse estilo encorpado. É impressionante como podemos fazer. Um espumante, ao mesmo tempo, delicado e encorpado. Fresco, fresco e macio ao mesmo tempo. E isso é a força do Pinot noir. E em Mendoza, vocês têm uma produção, Xandô, não tem? É, Bodega Xandô. Mas tinha Xandô em outro local, independente da terraça lá. É independente, mas é independente. Sim, sim. Os cenólogos são uma equipe diferente em Xandô. Diferente. A Xandô é na terraça. Verdade. E no Brasil não existe nenhuma produção de vocês? Xandô, Brasil. Pois é, mas produzido aonde? Em que lugar? Garibaldi. Garibaldi. É significante essa produção? Do Brasil? É. É o maior produtor de espumantes superprêmios no Brasil. No Brasil? Hoje, mais ou menos, dois milhões de garafas. Então, não é... Quanto, rapaz? Dois milhões. Dois milhões. No Brasil... Nós não chegamos... Estão chegando no Brasil, né? No Brasil, deste lado, vocês não produzem? Não. Deste lado, vinhos tranquilos também não. Só Xandô. Só os municípios. Então, vamos continuar na seleção aqui que você mandou. Depois, qualquer coisa, a gente volta para o Brasil. Agora, nós... Estou sem enxergar. Estou ruim aqui o negócio. Agora, o Moe é Xandô. Deu um pulo agora. O Moe é Xandô, Paulo. O Moe é Xandô. É a maior casa de champanhe. Além disso, o que me interessa mais na Moe é um modelo de champanhe clássico. Se você quiser degustar, na sua vida, um champanhe, saber o que é um bom champanhe bem feito, equilibrado, fresco, mas também persistente, que tem todas as qualidades super equilibradas e fresco. Realmente, o modelo de champanhe é Moe é essa garrafa. Porque já ela representa super bem o que é a champanhe, a região da champanhe. Porque as proporções das uvas, das três uvas, Pinot Noir, Chardonnay e Meunier, que é mais ou menos um terço de cada uma, é a mesma proporção no vinhedo da champanhe. Já em termos de proporções de uva, é a média da champanhe. Mas o mais interessante com essa garrafa é que é o champanhe, é o champanhe, é o rotulô, que usa uvas de mais lugares de toda a champanhe, de mais municípios que podem produzir uva para a champanhe. É um blend, então. É um blend. É um blend mais completo, mais representativo da champanhe. Peraí, só um minutinho aqui que eu perdi. A Dom Perignon, me confundi, a característica principal da Dom Perignon, qual que é? Rapidamente, para eu voltar. É a elegância. Só por alto, por alto. A elegância. Sim. Mas Dom Perignon, por exemplo, um, ele é sempre safrado, não é não safrado, é um blend, mas só de uvas colhidas em um ano, uma safra, ok? Por exemplo, hoje que está saindo é Dom Perignon 2010. Não é não safrado. Ah, entendi, entendi. Ele tem mais ou menos metade de Chardonnay, metade de Pinot Noir. Então, é muito particular, muito... Não é uma média da champanhe, é uma joia bem especial no Perignon. O Moet Champagne Brut é o champanhe feito com um vaso de, tipo, 270, 280 virarejos diferentes. E para um total de 320. Ou seja, quase todos os virarejos da champanhe que tem vinhedos, vai ter uma parte da uva que vai fazer Moet Champagne Brut. Então, ele é realmente o melhor representante, o embaixador, do que um grande champanhe clássico. Tá. Onde as produções de um e de outro são regiões totalmente diferentes, assim? Onde que é produzido um ao outro? Cada rótulo desse é produzido em regiões totalmente distintas? Não é muito longe, sabe? A escala do Brasil, vamos dizer que é quase o mesmo lugar. Bom, mas tem duas grandes cidades... Ah, não, duas grandes cidades... Não, na verdade, tem uma grande cidade que é realmente grande para a França, são 200 mil habitantes, e Rens. Na Rens tem Verve Cicó, tem Rougue e Ruinard. E a outra cidade que é bem menor, mas super conhecida pelo champanhe, é Epernay, 30 mil habitantes. E Epernay tem Moet Chandon e Dom Perignon, ao lado de Epernay, ao Ville, ao lado de Epernay, fazemos Dom Perignon. Tem Mercier também. Mercier é uma sexta casa de champanhe, mas não se vende no Brasil. Tá. Agora, Indago, os aficionados, os amantes de champanhe, de vinho, existe um roteiro turístico para visitação? Como é que funciona isso, ou não? Sim, 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 tem várias... Com hotéis, com adegas, como é que é? Tem muito bons hotéis, tem várias estradas a visitar, é muito linda, porque a champanhe é uma região muito... Como eu falo? Montanhosa. Montanhosa. Pequenas montanhas, mas colinas. Então, é muito lindo. É muito... Tem muitas rochas brancas, sabe, de calcário, de giz. Então, a natureza é muito linda na champanhe. Mas para esses rótulos mais nobres, também existe visitação? Existe para todos eles? Eu recomendo de visitar... Bom, Ruinard é visitas, normalmente, profissionais, mas recomendo, pelo menos, de visitar Moite Chandon, que é um tipo de visita em Epernet, e em Hans, visitar Veuve Clicquot. Não pode perder Veuve Clicquot. Também, sabe, as carreiras de giz são também maravilhosas. E tem 400 carreiras de giz de 20 metros de profundidade. É super impressionante. Essa é a visita. Bacana, bacana. Vamos rodar aí? Então, Veuve Clicquot Ponsarnat é essa casa, bom, onde eu passei mais tempo da minha vida de eneólogo. E me apaixonei pela casa, pela história, mas também pelo champanhe da Veuve Clicquot, que é um estilo que afeccionou muito, que é um estilo mais encorpado, porque tem bastante pinot no ar. Tem mais que 50%, 55% de pinot no ar. Então, é um champanhe bem encorpado, bem musculoso. Ele tem um terço de Chardonnay, o resto é um pouco de Meunier para a fruta. Então, ele equilibrou que as pessoas que gostam de vinhos bem encorpados, vinhos tintos, por exemplo, geralmente eles gostam muito de Veuve Clicquot, um estilo que é mais perto de um vinho tinto. Ele harmoniza super bem com grande gastronomia. Então, se vende bem lá nos restaurantes, é um champanhe ideal para acompanhar um jantar. Porque justamente, porque ele é gostoso, ele é encorpado, ele pode equilibrar um prato até mesmo bem rico. Então, é um super companhão de gastronomia, como o champanhe. O estilo da Veuve Clicquot é assim. Esgotamos ali a seleção? Tem mais alguma ou não? Não? Não. Mais alguma ou não, né? Agora, François, você fez para mim aqui uma série de sugestões. Você é ótimo, porque você já faz a pauta, já faz tudo. Mas vamos começar pela última, que passa por uma questão polêmica, que foi aquele naufrágio lá na Finlândia, que você teve o privilégio de degustar, talvez, o champanhe mais antigo da Terra. Como é que é isso aqui? Primeiro, vamos contextualizar esse submarino que afundou. Você estava nele ou não? Parece que você é mais novo. Que ano que esse submarino afundou? Como é que essa história mesmo... Isso é lendário, né? É uma história polêmica. Nós não vamos entrar na polêmica. Você pode vender, você não pode. Isso aí não nos interessa. Mas só contextualizar, quem está nos assistindo aqui, como é que é a história mesmo? Afundou um submarino e o champanhe, é divino, qual é o nome dele? Qual que é? O país? Não, o nome do champanhe que você degustou. Ah, Surticou, Surticou Poussardin. Olha, olha. Surticou Poussardin foi... Mas com quantos anos? Com quantos anos que ele tinha? 170 anos, mais ou menos, de idade. O champanhe é brincadeira. Quase a minha idade, viu, Carmo? Mas como é que foi? Se situa aí, tem muita gente que não conhece a história. Rapidinho aí, como é que foi? Então, foi em 2010, então, ele era muito mais jovem. Em 2010, descobrimos esse navio afundado no Mar Báltico, o Mar Báltico, exatamente entre... O arquipelago é exatamente entre Finlândia e Suécia. O arquipelago se chama Holanda. Nada a ver com Holandia, é outra coisa. 50 metros de profundidade, enfim, vou resumir, mas tiramos do mar, desse barco, um barco bem destruído, imagino, 160 grafas de champanhe. E degustamos 150 delas. Um experto da Escandinávia, que fez o juiz de degustação, Ricardo Jolin, um especialista que escreveu muitos livros sobre champanhe, porque o governo lá decidiu deixar 10 grafas com mistério, que não abrimos. Porque, não sei, mas abrimos 150 sobre 160, e sobre 150, quase um terço era da Veuve Clicquot. Ou seja, um Veuve Clicquot Ponsardin, um champanhe dos anos 1840 e pouco. E o que é o mais interessante? 170 anos de idade? Bom, tudo bem, mas falar ninguém, falar nada a ninguém, 170 é difícil de sentir. Mas, quando eu falo que foi Madame Clicquot, ela mesma, a viúva que fez esse champanhe, é outra coisa. quando você imaginar que você tem na taça esse champanhe que ela degustou os vinhos base para construir essa assamblagem, que lá na taça, esse líquido, ela bebeu também, na sua boca. Brincadeira. Isso foi bom. Muitas emoções, né, cara? Totalmente. Eu fiz, estava muito emocionado durante, eu fiz quatro dias de degustação, quatro dias de emoções. Mas por quê? Como é que eram essas degustações? Era um ritual o negócio? Como é que era? Era assim? Porque quatro dias, como é que cada dia... Foi muito lento, porque devíamos... Quando saímos as grafas em agosto, protegíamos com um tipo de colante, sabe? Papel colante. Isopor aí da vida. É, tipo... Então, não isopor não, mas uma coisa que cola, que impede a rola de sair, que tinha ainda um pouco de pressão. Então, em novembro e dezembro, quando degustamos, devíamos tirar esse colante e tirar a rola. Mas imagina uma rola que tem 170 anos no mar. Brincalhando. A fragilidade da rola. Então, cada operação estava super minuciosa, delicada. Então, para cada garrafa, precisamos de... Você pode dividir 150 em quatro dias. Tipo, depende entre cinco e 15 minutos por garrafa. Então, demorou. Demorou para degustar. Então, cada vez, esse rapaz, Ricardo Zulín, degustava para dizer, ok, esse champanhe ainda é bom, ainda é muito bom, ruim, péssimo. Ele deu uma nota e depois ele me deu a taça, mas uma taça com, tipo, um centímetro. Eu degustei depois dele. E também, eu notei as minhas notas. Porque, de vez em quando, nós estávamos totalmente de acordo. Traduz o que que é nota. Nós somos leigos aqui. Traduz o que que é a sensação atrás da letra morta ou viva. O que que... Da letra morta, né? O que que é essa emoção? Pode ser que... Vai você notar exatamente como um vinho... Qualquer enólogo vai notar um vinho. O equilíbrio, a persistência, a complexidade. Bom, lá era um champanhe extremamente doce. ele tinha 150 gramas de açúcar por litro. Ou seja, 15 vezes a concentração de açúcar do verfico bruto de hoje, do rotulo amarelo. 15 vezes mais açúcar. Então, é realmente um champanhe de sobremesa. Mas, equilibriou interessante, porque a acidez era maior que hoje. Provavelmente, o clima dessa época era mais frio. e degustamos. Algumas garrafas tinham um pouco de sal, então, podemos sentir que tinha um pouco de água do mar que entrou na garrafa, mas poucas, algumas. Mas, super interessante. E foi interessante também que a complexidade aromática e a persistência das garrafas da Verticot, do terço da Verticot, era melhor que da outra marca. que não existia mais hoje, uma marca que sumiu. Mas, é interessante ver que já a qualidade que Madame Ficot queria colocar no champanhe dela, em termos de riqueza, de complexidade de corpo, de persistência, era já um champanhe de grande qualidade. Ela tinha uma reputação já nessa época. Ela falava sempre, eu tenho só uma qualidade a primeiríssima. até as folhas de cortiça da Verticot estavam menos destruídas que as folhas da outra marca. Há um nível que, cada vez que tiramos uma nova garrafa para abrir, é que tiramos o, sabe, o scotch, lá, e quando a folha estava bem pequena, bem atacada, danificada pelo mar, podemos adivinar que a marca vai ser a outra. Eu não falei, mas para saber a marca, você deve tirar a folha e ler o que tem no resperio da folha. Não tinha rotulos, não tinha. Bom, mesmo se tivesse, mesmo no fundo do mar, 170 anos, imagina, não dá para. brincadeira. Mas, as folhas da Maram Kiko ainda tinha bem a forma de cubumelo, bem resistente, e a forma do outro, não. Então, imagina, essa mulher, ela tinha a paixão da qualidade até as folhas. Isso foi uma descoberta. Então, o vinho, as garrafas, as folhas, toda a qualidade era uma obsessão para ela. Para quem não sabe aqui, a gente tem poucos minutos aqui, tinha outras sugestões aqui, mas a gente tem aqui mais ou menos uns dez minutinhos. Como é que foi a história que ela começou aqui, rapidinho aqui, só para a gente introduzir. Como é que foi a história dela para quem não sabe aqui? Ah, como ela começou a... Começou. Na verdade, quem criou essa casa foi o sogro dela, Felipe Clicó, por isso que se chama a casa Clicó, Felipe Clicó, 1772. Mas o filho único de Felipe, François Clicó, se casou com Barb Nicole Ponsardin. E Madame se tornou Madame Clicó Ponsardin. Na França, é sobrenomé do marido desde do solteiro, enfim, do pai da mulher. Então, Madame Clicó Ponsardin, tudo bem. mas, mesmo assim, ela não trabalhava com o marido. Já ela fez uma filha um ano depois do casamento e ela educava a filha Clementine Clicó na casa. Ou seja, François Clicó trabalhava com o Felipe Clicó. Até o dia que ele faleceu. Ele faleceu muito jovem, há 30 anos, em 1805, e deixou uma viúva de 27 anos de idade. Que isso? Em francês, é Veuve. Então, ela se tornou Madame Veuve Clicó Ponsardin. E ela tocou o negócio. Então, a surpresa, a surpresa, a surpresa nesse momento foi que ela decidiu de tomar as redes da casa. E isso, imagina, em 1805, foi impossível de imaginar isso, porque uma mulher nessa época era a propriedade do pai e depois do marido. Mas, tudo o que ela faz é filhos educar os filhos. Revolucionária, totalmente. Revolucionária. A primeira mulher de negócio. É por isso que criamos o Prix de la Femme da Fé ou uma premiação para as melhores mulheres de business, de negócio no mundo. para homenagem a homenagem à Madame Clicquot, que foi a primeira mulher de negócio. E que foi um sucesso, um sucesso incrível, porque a casa se tornou uma das mais prestigiosas até hoje. Que bacana. Olha aqui. É genial essa história. Inclusive, muito bacana aqui, me agrega muito a sua história aqui. Eu fico muito honrado de participar dessa aula aqui. Eu tenho aqui várias sugestões. Você é uma enciclopédia. Você devia... Estou achando que você tem uma ascendência lá. Da minha viúva lá. Dessas, você deve recordar o que você me passou aqui. O que você acha significante aqui de toda essa pauta que você me sugeriu que você passou dentro da Louis Vuitton Renécy. Alguma coisa mais marcante nesses dez minutos finais aí. O que você acha significante? Eu, para ler aqui, imagina o meu exercício aqui para buscar aqui, uma ideia que é histórias incríveis da Louis Vuitton. Eu descobri Xandão Brasil, Dom Perrion, o champanhe mais requintado que existe. Você já falou o Krug, já falou... Você já falou quase tudo aqui. Você fala para cachorro, ficou de louco, cara. O que você acha que faltou aqui para a gente passar para o nosso seguidor aqui, que é significante dentro dessa escolinha do professor François? Não, mas como francês, além do champanhe, o que me surpreendeu é quando cheguei em Garibaldi com o Felipe Mevel e a equipe dele, é a qualidade do chão do Brasil. Porque, sabe, eu mesmo, como enólogo francês, mesmo do mesmo grupo, não conhecia chão antes de chegar no Brasil e degustar. Porque chão não se vendesse só no Brasil. Na França não tinha. Não tem, na verdade. Então, quando eu cheguei, eu falei, nossa, essa qualidade. E quando você vê, imagina, o Brasil não é um grande país de vinhos, um país novo de vinhos, a produção de vinhos no Brasil é pequena. Se você comparar com grandes produtores de vinhos, o consumo é pequeno. Então, eu falei, nossa, fazemos muito bons espumantes nesse país. Excelence Brute e Rosé, os dois me impressionaram pela qualidade. Nossa, é verdade que, além disso, um pouco técnico, mas eu quero matar um preconceito antes de fechar essa live, é que todos os seis chão também, Excelence Brute que serão que serão são feitos numa segunda fermentação numa cuba, se chamar Charmat, metodô Charmat, das pessoas que conhecem. Esse metodô tem sofrido um preconceito muito ruim que tudo que está feito assim é sem valor. Só que, não, como você vai usar sua ferramenta que vai fazer a qualidade? É como se você falasse a carne é boa só de churrasco. Num forno é sempre ruim, é tão estúpido. Pode ser uma cozinhar no forno até melhor que o churrasco, certo? O churrasco pode ser ruim também, depende como você vai fazer o churrasco. Então, esquecemos os preconceitos Excelence Brute Excelence Rosé são os melhores exemplos para provar que podemos fazer grandes, não bons, grandes espumantes com esse metodo. A partir do momento que você usar parâmetros de qualidades. Alguma pergunta sua? Uma pergunta aqui de um seguidor. Pois não? O que esperar de um espumante de qualidade? O que esperar de um espumante de qualidade? O que vai me dar prazer a degustar um grande espumante? Já um vinho espumante é um vinho, ou seja, quando é persistente na boca, complexo, cheira muitas coisas, ele é intenso, cheiroso, intenso, generoso, ok? Já vai me dar mais prazer que um vinho curto, simples e fechado, claro. Agora, ele tem qualidade de espumante. Um bom espumante deve ter uma borbolia fina, uma borbolia grande, grossa é picante, ela é não agradável no paladar, ele deve ter um nível de frescor e de bom equilíbrio entre frescor e maciez, ou seja, acidez e maciez. Um espumante que falta de acidez é pesado, é assim que é um grande... não? Ah, não, tudo bem. Eu degustei... Já degustei muitos espumantes ruins, então aconteceu. Já aconteceu, não é? Sim, mesmo tem champanhe que são ruins. É por isso que o método tradicional não é uma segurança de qualidade e o método Charmat não é uma certeza de não qualidade. Tem bons e ruins com os dois métodos, depende dos parâmetros que vocês escolhem. Para fazer uma garafada deixando o mesmo reservrute, precisamos de quase um ano e meio agora. Um ano e meio. Repete, eu perdi. Para fazer uma garafada do brute normal, deixando um reservrute, sabe? A garafada o carro-chefe. Já hoje, são um ano e meio de trabalho. Não é quatro meses, cinco meses como um espumante baratíssimo que pode tecnicamente dar para fazer, mas seria ruim. Não podia fazer um grande espumante em cinco meses, mas podia fazer um vinho com burbúria, sim, mas ele não vai ter que criar essas sensações de degustação, de felicidade de degustação que um vinho feito em um ano e meio vai te dar. É lógico. imagina, se fosse a mesma coisa, claro que faríamos em cinco meses e a margem seria melhor. Agora, a produção do Brasil está dentro da expectativa de vocês e está quase chegando no nosso final também. E a produção, o mercado mineiro é significante para vocês? A nossa Amanda está trabalhando direitinho aí. Tem que dar um beijo para ela aí também. Aproveitou da sua pergunta para agradecer a Amanda com muito calor, porque ela fez um trabalho maravilhoso para organizar essa live. Então, obrigado, Amanda. Muito obrigado. Amanda aí também. Aproveitando aí também, agradecendo. Mandou mesmo. Quem mandou? Amanda? Amanda mandou ali. Eu tenho um problema que às vezes eu não enxergo. É a idade, sabe? Mas agradecendo a você, Sabrina, aqui também, ao Mário, a nossa equipe aqui também, ao Alexandre. E você, agregou muito. Eu tenho certeza aqui que depois, na hora que a gente desligar no IGTV aqui e também no YouTube, a gente vai ter uma repercussão significante. É o que tem acontecido aqui, muito aqui na live. hoje as lives têm muita concorrência nesse horário aqui. Mas eu te digo com certeza, viu, que a sua expertícia aí só agregou ao nosso conteúdo. A gente tem trazido aqui, a gente tem visto tanta futilidade dentro da rede social, tanto vazio, tanta inutilidade, né? Eu acho que nossos ouvidos hoje em dia têm que fazer um pouco, diminuir um pouco o sensorial, diminuir os sinais um pouquinho, porque é para absorver o que é bom. Porque fora os raios solares aí, que já estão nos aquecendo aí, fora a falta de grana, a gente tem que ter borbulhas refinadas, como bem você colocou aí, bem finas, né? e coisas boas como vocês. Muito conteúdo, agradeço a Amanda aí também, agradeço a vocês, colocando à disposição e quero te convidar aqui, vamos te falar também com o nosso colega, a gente escreve aqui no jornal O Tempo, que é o maior jornal, aqui um dos maiores jornais do Brasil, a gente está enviando para você, para o seu e-mail aqui, para o Walter Navarro, que é nosso colaborador, para uma entrevista desse sentido, aqui com esse conteúdo aí, para você responder para a gente aí, e a gente publicar por aqui. Muito obrigado, fique com Deus, quero que essas borbulhas aí refresquem o nosso coração, o nosso Brasil e que dê juízo aí no povo brasileiro para votar direito aí nesse novembro aí, né? Com certeza aí. Obrigado e saúde para todo mundo aí. Muito obrigado, Paulo. Já, já no IGTV aí, todo mundo aí, Sabrina agora vai ali. Obrigado, obrigado, Amanda, obrigado para todo mundo. Saúde, obrigado, 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 obrigado. Obrigado. Um fotógrafo? Aí eu, um, queria usar as oa, mas. Ok, um fotógrafo. Um fotógrafo.